Me fale das 49 raças, você disse ter encontrado eles pessoalmente. Eles falam em que língua? Português, inglês? As 49 raças são seres universais, são dívidades, seres dimensionais, ou seja, estão em outras dimensões da realidade. Eles têm um avanço consciencial e tecnológico milhões de anos à nossa frente. Eles falam todas as línguas deste universo, eles conhecem tudo, dentre todas as dimensões e realidades criadas, porque eles participaram dessa criação. Eles são os anjos, as hierarquias criadoras, que nós conhecemos em outra linguagem, em outros grupos, em outras linhas de pensamento. Então, quando eles manifestaram o verbo, a linguagem, o conhecimento, a comunicação, que é uma frequência divina, estava incluso ali todos os arquétipos dessa futura e eterna comunicação entre todas as raças criadas, entre eles mesmos e a humanidade que posteriormente foi projetada para esse mundo, para esse sistema na terceira dimensão. Então, nós sabemos que o primeiro idioma conhecido aqui na Terra, que foi trazido inclusive por eles, que seria o idioma universal, é conhecido como irdim, foi o primeiro idioma da Terra, que foi trazido por eles, né? E também foi o primeiro idioma da civilização dos muriwos, que também foi a primeira civilização da Terra. Depois, nós tivemos ramificações dos idiomas. O segundo idioma, por incrível que pareça, ele surgiu aqui na América do Sul, e esse idioma ficou conhecido como itapecerica. Depois, para a surpresa de muitos, o terceiro idioma, uma ramificação desse itapecerica, foi o idioma tupi-guarani. Depois, na Terra, surgiram outros idiomas, né? Como o sânscrito, a língua suméria da Antiguidade, outras civilizações tinham outros idiomas. Temos o mito também, a história da Torre de Babel, né? Na Bíblia, que mostra ali que a população, a humanidade, foi dividida em grupos, né? E cada grupo teve a manifestação das línguas diferenciadas, separando ali os grupos, depois as nações, né? Com diversos idiomas. Tudo isso são ramificações que foram trazidas por outras raças, por grupos, né? De colonizadores que chegaram na Terra. Como, por exemplo, os Anunnakis, né? Que fizeram o favor de causar essa confusão de idiomas na população escrava que eles tinham como seres trabalhadores para eles, né? A raça dâmica. Para separar nos grupos de clãs dos Anunnakis, eles dividiram os grupos com idiomas diferentes, justamente para que eles não pudessem se comunicar entre eles, né? Agora, as 49 raças conhecem todos os idiomas, falam todos os idiomas, né? Eu mesmo tive experiências de estar com eles e eles responderem perguntas em vários idiomas, em inglês, português, espanhol, até mesmo em grego, em aramaico, em hebraico, japonês também e outras línguas. Eles têm todo o conhecimento possível na terceira dimensão, coisa ainda que nós não temos, né? Então é bem interessante isso tudo, essa questão das línguas, dos idiomas, né? Tem muita informação em cima disso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho